Fala, fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Cicero Itano, contador do investidor e vamos aqui para mais um tutorial no nosso canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer o ajuste da sua carteira para você sentir ações da IGTA3 ou da JPSA3, Iguatemi ou Grupo Gereissat. Visto que pela reorganização societária que a Iguatemi fez com a Gereissat, agora juntaram essas duas ações e converteram em uma única ação que agora é a IGTI11 ou IGTI3, que tem as ações preferenciais e tem as ações unites da IGTI, também que é do grupo Gereissat. Mas enfim, então depois de ter aqui fiz alguns estudos, não vou pegar na íntegra aqui os valores, os dados, os fatos relevantes, eu vou já diretamente aqui passar para vocês as informações necessárias que você precisa para fazer esse ajuste, porque quem tinha ações da IGTA é de uma maneira, quem tinha ações da JPSA é de outra maneira, ok? E aí que vai fazer esse ajuste? Ah, se eu tinha ações de ambas as ações, eu tinha posição em ambas as ações, como é que eu vou fazer? Eu vou explicar aqui nessa bagaça para vocês. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês clicarem e fazer o download da planilha que eu estou utilizando aqui, que eu vou utilizar aqui nesse tutorial. Se a planilha eu desenvolvi, vai facilitar mais ainda a sua vida para você que não quer nem saber dessa bagaça, eu só quero fazer o cálculo aqui rapidão. Então é só você preencher a planilha que ela vai fazer o cálculo para você sem nenhum problema. Mas, primeiro, vamos ver aqui as proporções. Com essa reorganização societária entre JPSA e IGTA3, temos aqui algumas proporções. Quem tinha IGTA3 para cada uma ação da IGTA, converteu-se em 0,15964 ações unites da IGTI11. O que significa? Num exemplo hipotético aqui, um determinado investidor que tinha 100 ações da IGTA, após essa reorganização societária, ele passou a ter 15 ações da IGTI. E aquela fração de 0,964 foi a leilão e ele vai receber na conta da corretora dele, na verdade ele já recebeu na conta da corretora dele, o valor correspondente a essas frações, certo? Então, aí tem que fazer o cálculo, ajustar a carteira, porque atualizar o preço médio dele, ok? E quem tinha ações da JPSA? JPSA tem duas situações, aqueles que optaram para fazer a conversão das ações em unites e aqueles que não optaram. Aqueles que não optaram ficou do 1 para 1, ou seja, quem tinha 100 ações de JPSA ficou agora com 100 ações da IGTI3. E aqueles que tinham ações da JPSA3 e optaram para fazer a conversão de unites, então a cada 7 ações da IGTA, ok? A cada 7 ações da JPSA, converteu-se em uma unites da IGTI3. E também as frações que sobraram ali dessa conversão também foram a leilão e o investidor recebeu na conta da corretora o valor dessas frações aí, ok? Porque, por exemplo, se a cada 7 ações converteu-se em uma, para dar um valor exato, teria que ser múltiplo de 7. Então, para ter 2 ações unites, o cara teria que ter 14 ações da JPSA. Para ter 3 unites, teria que ter ali 21 ações. Então, se o cara tinha 100 ações da JPSA e fez essa conversão para unites, então não dá o valor inteiro, entendeu? Então, dali, ele receberia ali 14 ações unites e uma fração de 0, aproximadamente 0,29. Esse 0,29 foi a leilão e ele vai receber na conta da corretora dele o valor correspondente. Tranquilo? Ah, vocês, e a data com? A data com que teve essa mudança, a data com foi no dia 19 de novembro e a data X foi a partir do dia 22 de novembro, ok? Então, que teve essa mudança. Então, aí já quem tinha ações a posição até o dia 19 ficou sujeito a esse ajuste, né? Foi feito esse ajuste na carteira. De JPSA 3 para a IGTI 3, 1 para 1 é como se tivesse mudado somente o TIC. De JPSA 3 para a IGTI 11, proporção de 0,15964. E de JPSA 3 para a unites da IGTI 11, ficou na proporção de 7 para 1, beleza? Mas, agora, vem comigo aqui na planilha, que eu vou mostrar para vocês esse cálculo detalhado. Mais uma vez, vai ficar na descrição do vídeo aqui o link para você fazer o download dessa bagaça. E, claro, não esqueça de colocar aí os seus comentários, dizer se gostou, se não gostou, curtir essa bagaça. E se ainda não é inscrito, se inscreva logo. Ative as notificações aí para não perder os próximos vídeos, beleza? Então, fica aí nessa bagaça. Aqui, o nosso canal aqui é de trazer educação e proporcionar aí de forma mais clara para você entender como funciona essa bagaça aqui. Esse vídeo aqui foi um dos vídeos mais pedidos também lá na minha página lá do Instagram. Ah, faz o tutorial do IGTA tal e o IGTI 3 aí que eu não estou entendendo nada dessa bagaça. Realmente, no início, foi bem confuso. O pessoal faz uma página ali, um documento ali com 12 páginas, sendo que as informações estão ali e dá para colocar em uma linha para fazer o cálculo aqui. Mas, fazer o quê, né? O nosso trabalho é, de fato, desvendar essa macacada que esse povo faz aí e fazer os cálculos de forma correta. Tranquilo? Então, vem comigo aqui e vamos ver aqui a nossa planilha. Então, veja. Aqui a planilha já ficou bem didática e bem clara para você. JPSA 3 para o IGTI 3 ficou de 1 para 1. Então, você vai mudar somente o ticker, o código de negociação. Tranquilo? Agora, Cícero, eu tinha IGTA 3. Como que ficou? Aqui a proporção. A cada uma ação IGTA 3, o investidor recebeu 0.15964 de IGTI 11. Essa é a proporção. Então, exemplo. Ele tinha 100 ações ao preço médio de R$35,20. Então, agora, ele ficou agora com 15 ações, ok? Ao preço médio de R$220,50. 15.964. Então, ele ficou. A posição final dele após esse evento era 15 ações inteiras, que é o que ele tem em carteira, ao preço médio de R$220,50. E as sobras aqui, 0.964, foi a leilão e ele vai receber na conta da corretora dele. Então, se o preço médio dele dessa fração deu R$220,50, tem que ver o valor que ele vai receber lá referente a essas ações, a essas sobras. Então, o custo total dessas ações aqui deu R$212,56. Então, se ele recebeu mais do que R$212,00, vai entrar ali como uma apuração de vendas, ok? Se ele recebeu menos de R$212,00, é prejuízo. Se ele recebeu mais, é lucro. Mas vai entrar também naquela regrinha lá dos R$20 mil, tranquilo? Então, se ele não vendeu outros ativos, aí esse valor aqui vai entrar como lucro isento, no caso das sobras aí dessas ações. Porque vai a leilão, é como se ele estivesse vendendo essa fração aqui lá no mercado secundário, beleza? E as 15 ações que ele possuía ficou com preço médio aqui de R$220,50. Veja um detalhe. O total investido dele aqui inicial era R$3.520, tranquilo? Após esse movimento, o total aqui também deu R$3.520, ó. 15 ações é R$220, dá R$3.307,44. E a fração também é R$220,50, deu R$212,56. Então, juntando aqui os dois, ó. Aqui, ó. R$3.520. Ou seja, o patrimônio do cara, ele não alterou. Continuou o mesmo, beleza? O que mudou foi apenas aí a empresa, o código de negociação e tudo mais. Fechado? Agora, além desse evento aqui que teve essa reorganização societária, um outro detalhe é que no dia aqui, R$23,12, a empresa fez o desdobramento na proporção de 1 para 10. Ou seja, a cada uma ação que o investidor detinha, aí converteu-se em 10 ações. Porque o valor aqui, ó, era R$220,50. Então, a empresa, para aumentar a sua liquidez ali no mercado, aí ela fez o que? Fez esse desdobramento para dividir as ações em mais partes, ok? E reduzir o valor das ações. Então, após esse desdobramento, nesse caso aqui hipotético, o investidor que tinha 15 ações ao preço médio de R$220,50, agora ele vai ter aqui 150 ações ao preço médio de R$22,05. Mais uma vez aqui, ó. R$3.307,44. R$3.307,44. Não houve alteração no patrimônio. O que alterou foi o quê? A quantidade de ações e o preço médio dele. Beleza? Então, só isso. Veja aqui que a planilha já vai... Na hora que você preencher, ó, perceba aqui. Vamos supor que o investidor tinha aqui 300 ações. Nesse caso. Beleza, beleza. Se ele tinha 300 ações, ele recebeu aqui 47 ações e uma fração. Aí você faz o seguinte, ó. Igual, pega essa célula aqui, menos 47. Você vai subtrair sempre pelo número inteiro, que é o número que vem aqui antes da vírgula. Então, agora, ele tinha aqui, ó. Mesma coisa, ó. R$220,50. Aí ficou 47 ações ao preço médio de R$220,50 e 0,892 ao preço médio de R$220,50. R$10.560, R$10.560. Ah, se o preço médio ficou o mesmo, R$220,50? Sim, porque aqui o valor é o mesmo. Agora, vamos supor que fosse aqui R$30,00. Aí já diminuiu o preço médio dele. Foi para R$187,92. Nesse campo verde claro aqui, só dois campos que você vai preencher. Esse aqui da quantidade do preço médio e esse outro campo aqui das frações, caso houver fração. Aí você vai colocar sua quantidade em carteira, que você tinha em 19 de novembro de 2021, e o seu preço médio na data. Aí que vai fazer todo o ajuste aqui necessário. Aí perceba que aqui já no final vai dar o valor exato de quantas ações você tinha, né? Após esse, também esse desdobramento. Ah, Cícero, mas só que eu vendi antes de fazer o desdobramento. Aí você vai pegar como base essa primeira, é, grupo de informações aqui. Vamos supor que fez esse evento. Você recebeu 47 ações ao preço médio de R$187,92 e você vendeu ali logo após que teve esse, é, esse fato aqui pela empresa. Beleza? Você vai calcular o lucro ou o prejuízo das suas operações, tomando com base esses valores. Ah, mas eu estou segurando até agora. E para me informar na aba bem direitos, como é que eu vou informar? Como a conversão aqui foi em dezembro, né, do desdobramento, a sua posição em custódia em 31 de 12, caso você não tenha comprado, não tenha vendido, seria esse valor. É, 470 ações ao preço médio de R$18,79 da IGTI 11, que é o que você iria informar ali na aba bem direitos. Tranquilo? Então, aqui é dessa forma. Ah, Cícero, mas eu não tinha IGTA, eu tinha JPSA3 na minha carteira. Como que eu vou fazer esse cálculo agora? Na mesma planilha tem essa outra segunda parte aqui que você vai fazer esse cálculo, viu? Uma planilha só, tem um dos cálculos para você fazer. Então, exemplo, você tinha 100 ações a R$25,05 da empresa JPSA, Gereis Sate Participações. Tranquilo? Como a proporção aqui, para quem converteu em UNITS, ficou de 7 para 1, então aqui, se ele tinha 100 ações, agora ele ficou com 14 ações, é o preço médio de R$175,35. Ah, mas eu não fiz a conversão, então você não precisa nem ter 2 de cabeça, é só 1 para 1. Então, uma JPSA é igual a uma IGTI 3, 1 para 1, não tem erro. Então, aqui, IGTI 11, ele optou para fazer a conversão em UNITS, aí a cada 100 ações, agora ele ficou com 14 ações, IGTI 11 é o preço médio de R$175,35. Mais uma vez, esse valor de fração aqui vai a leilão e ele vai receber na conta da corretora dele. Perceba, R$2.505, R$2.505, ou seja, não alterou o patrimônio dele, ok? Alterou somente aí a quantidade de ativos e o preço médio, que no caso aqui, a empresa permaneceu a mesma. No caso da JPSA, o que mudou foi o ticket de negociação. E após também o desdobramento, se ele tinha 14 ações, a R$175,35, agora ficou com 140 ações ao preço médio de R$17,54, se for nós arredondarmos aí, R$17,53,5. Beleza? Então, esse aqui é o preço médio. Cícero, mas tem um detalhe, eu tinha em GTA 3 e tinha em JPSA 3 na minha carteira, e agora, como é que eu vou fazer o cálculo? Bom, se você tinha as duas, é só você fazer esse cálculo aqui dessa forma, separadamente, e depois, vamos supor que você tinha essa posição aqui, aí você vai somar as duas ações, ó. Essa aqui, vou colocar pra cá, ó, Ctrl V, peraí, ainda, colar valores, e essa aqui, ó, Ctrl C, aqui, Ctrl V. Veja, então ele ficou somando esses valores, ó, 610 ações, certo? Aí vamos somar, aqui, ó, igual o total investido aqui, mais esse total investido aqui, R$11.287,27. Aí pode, pra fazer o cálculo do preço médio, ó, igual esse valor, que é o total investido, dividido pela quantidade de ações. Então, o preço médio dele, se ele tivesse as duas posições, ficaria aqui, 610 ações, ao preço médio de R$18,50, um total investido de R$11.287,27. Só isso, beleza? Então, espero aqui que tenha gostado aqui desse vídeo, dessa bagaça, e as informações já estão aqui. Lembrando, você vai preencher somente esses campos que tá aqui em verde claro, a posa em custódia, se você tiver aí GTA 3, e o preço médio, e aqui o valor das frações. O valor das frações sempre é o seguinte, a fórmula, igual, seleciona a célula aqui de cima, menos o número inteiro, que é o número que vem antes da vírgula, menos 47 nesse caso, beleza? Nesse outro exemplo, igual, seleciona aqui, agora aqui é 14, menos 14, pra pegar aqui o valor das frações. Então, e no final, aqui vai dar a sua posição em carteira já corrigida. No caso, 470 ações, ao preço médio de R$18,79, já fazendo também aqui, ó, o cálculo do desdobramento que houve no dia, na data com aqui do dia 23 do 12, na proporção de 1 para 10. Tranquilo? Ah, Cícero, IGTA 3, ou melhor, IGTI 3, também teve o desdobramento? Teve, ficou de 1 para 1, aí depois você vai fazer esse cálculo aqui, pegar a sua posição em carteira, em 23 do 12, 2021, da IGTI 3, e dividir ali o preço médio por 10, e multiplicar a quantidade de ações por 10, pra fazer aí esse ajuste de desdobramento. Tranquilo? Então, mais uma vez, espero que tenha gostado, não esqueça de compartilhar essa bagaça, ok? É, comente aqui, se for com alguma dúvida, comente, coloca aqui nos comentários também, qual o próximo tutorial que você quer ver aqui no nosso canal. Ah, se você faz tutorial desse evento aqui, que eu não consegui entender, comente aí que a gente vai atender cariosamente aí os seus pedidos. E, do mais, aguardo vocês no próximo vídeo. Você que ainda não me segue também lá no Instagram, clica aí nessa bagaça, já segue logo, que lá também nós postamos várias dicas aí, úteis, sobre a sua tributação aplicada aos seus investimentos. O canal lá, a minha página lá no Instagram é arroba Cícero Itano. Então, não dê mole e siga logo lá também. Fechado? Fechado? Obrigado.